A missa foi presidida por Dom Gilberto Pastana. O bispo da Diocese de Crato ressaltou o crescimento da participação dos romeiros na missa do dia 20 e a relevância da celebração de dezembro. Sem dúvida tem aumentado muito o número de romeiros que vêm a Juazeiro buscar, agradecer, fortificar a sua fé. E o mês de dezembro é um mês especial porque também recorda o começo da evangelização do padre Cícero Romão aqui. Ele iniciou todo o seu projeto missionário no Natal de 1871, celebrando pela primeira vez. E os romeiros, como gratidão, vêm também aqui recordar esse acontecimento, esse fato. E é muito bom celebrar com eles essa vivacidade, essa alegria, essa presença, esse sinal de Deus em suas vidas. E durante os 12 meses deste ano, em cada dia 20, o pátio da Capela do Socorro esteve sempre assim. Repleto de fiéis que vinham alimentar a sua fé em Jesus Cristo, se inspirando no modelo de um sacerdote, que devido a sua proximidade com o povo, foi adotado como padrinho de toda uma nação, a nação romeira. 34 anos que eu venho à missa do meu padre Cícero. Todo mês o senhor está aqui? Todo mês eu estou aqui. Graças a Deus. A gente chega aqui em Juazeiro, é mesmo que a gente tomar uma vitamina, dando nova vida para a caminhada. Por onde a gente anda, que faz o padrecício, mesmo que não seja aqui em Juazeiro, ele é bem exaltado. Por quê? O trabalho de evangelização dele deixou como legado, um exemplo muito grande a ser seguido por muitos, inclusive alguns sacerdotes. Veja o exemplo de padrecício. Qual foi a linguagem que ele usou, que falou tão bem de nosso senhor, que ainda hoje o povo acredita na sua evangelização? Se a fé, a religiosidade e a piedade popular são marcas que perpetuam a devoção ao Padre Inciso, a gratidão chega como reconhecimento que abraça cada romeiro e romeira no caminho de fé percorrido juntos. Padre Cícero Romão nos ensina que a gratidão é uma virtude que vem do céu. Então a nossa gratidão pela presença, a nossa gratidão e também o convite. É necessário nos comprometermos como Padre Inciso para tomar conta do povo e assumirmos o compromisso missionário. De Juazeiro do Norte, Ceará, Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão.